Bom dia, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem. Meu nome é Delcino Gomes, para aqueles que estão chegando agora novos no canal. E aqui é o canal Pitaias do Del. Sua vida com mais cor e sabor. Tudo sobre pitaias. Pode navegar aí à vontade pelos vídeos do canal, que você vai ver que a gente fala tudo, conta tudo e não esquece nada. Vai passar a vinheta, você pode se inscrever aí, dar aquele joinha. A gente agradece já de antemão, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o vídeo com os amigos. Hoje eu vou mostrar uma novidadezinha aqui para vocês. Vamos para o vídeo. Vai passar a vinheta e nós vamos aí ver do que nós estamos falando hoje. Olhem só. Tem dois pacotes aqui. Dois pacotes aqui. Será o que é, hein? Pitaeiro, quando vê os pacotes, sim, já sabe, né? É a aquisição de novas mudas de pitaias. Algumas variedades que eu não tenho ainda. Então, chegaram aqui para mim. Eu já peguei a faquinha aqui, para poder abrir as duas caixas. Uma veio lá do Sr. Helário, lá do Rio Grande do Sul. Outra veio aqui do Davi, colecionador de pitaias de São Paulo. Eu vou abrir as duas encomendas que eu tenho aqui. Essa daqui bem maior. Diz o Sr. Helário que me mandou uns brindes também. Então, vamos acompanhar aí. E aqui tem duas variedades top. Então, vamos abrir e eu vou mostrar para vocês. Só me dá um tempinho que eu vou pegar a faquinha, abrir a encomenda. E depois eu vou mostrar para vocês o que veio dentro dessas caixas aqui. Acompanhe aí. Olha só. Caixas abertas. Aqui tem... Aqui veio lá do Sr. Helário. Tem muita coisa aqui. Já vou desembrulhar. Para poder colocar em ordem aqui e mostrar para vocês. E aqui tem a que veio lá do Davi. Também já aberto. Tudo bem embaladinho. Eu também vou abrir e vou mostrar. Continue aí acompanhando. Vamos ver o que tem de novidade aqui. Tanto o Davi, que são essas primeiras mudas. Quanto o Sr. Helário, que são as últimas. Antes da faquinha, Davi. Depois da faquinha, do Sr. Helário. Todos eles foram muito generosos. O Davi foi muito compreensivo comigo aí na transação que fizemos. E era poder mandar duas mudas. Ele me mandou cinco. Tudo é bênção. Que Deus abençoe lá a vida do Davi. Então eu tenho uma albina aqui, enxerto. Já num cavalo enraizado. E olha, interessante. Ele mandou a sacolinha, tudo fechadinho aqui. Vou aproveitar o enrezamento. Está aqui o enxerto da Albina. Também o enxerto da Orrocal. Um da Okinau Red. Uma muda. E dois enxertos da A3 Roden. Então tem dois enxertos aí da A3 Roden. Então essas foram as aquisições que eu fiz lá numa troca com o Davi. Obrigado aí, Davi. Aqui nós temos as mudas do Sr. Helário também, que era para ser um pouquinho. E ele veio um monte de brinde. Sempre ele manda muitos brindes. A Baby Red. A Baby Gigante. Então tem a Baby Red e a Baby Gigante. Aí depois aqui eu tenho uma Hicks Forte 2. Tenho uma Safira White, outra Safira White e uma Taiwan White. Tem também a Gigante do Sawada. Uma Chinesa do Bill. Outra Chinesa do Bill. E aqui a gente parte para um híbrido da Paulista. O segundo híbrido da Paulista. Então não tem nome ainda. E o outro híbrido da Paulista aqui. Então são dois híbridos. Híbrido da Paulista 1 e o híbrido da Paulista 2. Ali a gente tem um híbrido da Cebolinha com a Golden Isis. Polinização Cruzada que fizeram lá e deu esse híbrido aí. Está ali até com interrogação. Sem nome. Posso batizar isso, Helário? Vou dar o nome aí e fala para mim, né? Fala para mim. Dá o nome aí tanto desse híbrido da Cebolinha com a Golden Isis, quanto da Paulista 1 e 2. Tem depois uma Purpose. Outra Pitaia Purpose. Então duas mudas da Purpose. American Beauty. American Beauty. American Beauty. E tanto essa daqui que vem até lá com o número de telefone dele lá. Quem quiser copiar aí pode copiar. E duas mudas da Luísa. Então essas aqui são as novas aquisições que vocês vão estar vendo agora no Pitaias do DEL. Sua vida com mais cor e sabor. Vamos plantar pitai aí, gente? Bom dia a todos! O que foi que vocês vão estar vendo agora? Ainda é uma aposta. O que vocês vão estar vendo agora? Vocês vão estar vendo agora. Ou vocês vão estar vendo agora? Sim. Vocês vão se ouvir agora?